Está aberta ao público no Banco Central, aqui em Brasília, mais um módulo da exposição A Persistência da Memória. Desta vez, a mostra traz a história dos museus e do mercado de arte no Brasil entre o pós-guerra e o início da década de 70. Entre os artistas estão Tarsila do Amaral, Antônio Gomidi e Cândido Portinari. Toda a exposição, inaugurada em junho de 2014, está dividida em seis módulos. Com duração total de dois anos, a cada quatro meses, a troca do acervo. A ideia de todo o projeto é mostrar a trajetória das obras artísticas do Museu de Valores da instituição. Para os interessados, a mostra está aberta de terça a sexta-feira, de 10 às 18 horas.